Ó, eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, tá chegando o nosso governador caiado Fiquei pra você ver, ó, eles discriminam, soltam o motivo, falam que é crime Mas o que que nós tá fazendo aqui, ó, entre Buriti e Sinclair Lândia, nosso município, ó Aí está a turma, tá aqui, ó, a decisão do nosso amigo, Helder A decisão foi dele chamar a turma pra nós vir fora política, não tem partido nenhum Que nós não tem partido nenhum, não é nada de política, nós tamo aqui, ó, na luta Todo mundo por si próprio, cada um ajudando o outro Nós tamo aqui, ó, fazendo o que? Fazendo o serviço do nosso governador, tá vendo? Serviço do nosso governador O governador tinha que tá tampando o buraco, nós tá aqui, ó Olha lá pra você ver, ó Nós tamo aqui, ó, compartilha esse vídeo, tá chegando o nosso governador Por favor, que que nós é de Buriti e de Goiás, nós tá cansado Cansado de não ter jeito de trajetar da cidade pra outra aqui Porque o buraco tá feio as estradas Então o povo discrimina, solta o motivo, mas nós tá aqui junto, aqui, ó Nós tá aqui junto, apoiando aqui, ó Caruso, Salto de Carro de Buriti tá apoiando Juntos, nós tá todo mundo junto aqui, nós parceiros aqui, ó Todo mundo no ralo aqui, ó, pra tampar os buracos Pra melhorar pra população Buriti e Sanclarlândia Porque todos nós precisam, entendeu? Compartilha aí, gente Até chegar no máximo Gente possível Até chegar lá, ó